Oh, aleluia, eu não sei qual foi a maneira de você chegar nessa manhã, viu? Mas pra Deus eu sei, você vai sair de venda aqui, viu? Aleluia, oh, aleluia, aleluia Porque estás assim, calma os cachos e comigo Já não falo mais, cada dia que se passa Mais distante Eu não vejo mais você me procurar Eu não vejo mais você se ajoelhar Eu não vejo você comigo falar O que aconteceu Faz tempo que a gente não conversa Faz tempo que você não se alegra Faz muito tempo que eu quero te dizer Como eu vou fazer Eu vou te levantar E vou mostrar que sou da tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficaram de longe Se perguntando Será que é ele? Oh, você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus me levantou Caminha que Jesus me levantou Caminha que Jesus me levantou O mar não pode estar lançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus me levantou Caminha que Jesus me levantou Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te cobertar Será que o jeito que vem Vai acontecer E ficar longe longe Se me perguntando, será que é Você vai responder Eu estava chapalhando Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus não vai caminhar O pato pode resolver o santo Mas Jesus está guiando da infarcação Caminha que Jesus não vai caminhar Caminha que Jesus não vai caminhar O vento está tirando os empregórios do caminho Só pra você passar Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O marco pode estar avançando Mas Jesus está guiando a infarcação Caminha que Jesus não vai caminhar Caminha que Jesus não vai caminhar Caminha que Jesus não vai caminhar O vento está tirando os empregórios do caminho Só pra você passar Então canta, descansa e anda Ele cuidou de você e não vai faltar nada Ele está no encanto Então canta, descansa e anda Por que estás assim?